Música Os vereadores participaram de mais uma sessão ordinária aqui no plenário Luciano de Argolo nesta sexta-feira. Eu converso agora com o presidente da casa, João Rossi Jr. Vereador, além do projeto que entrou em pauta, os requerimentos também, os vereadores usaram a tribuna para fazer algumas denúncias da administração municipal. Conta pra gente certinho o que aconteceu durante essa sessão. É, sem dúvida, né? São várias críticas e é o papel do vereador fiscalizar e exigir melhoras. Porque a população vem, reivindica, liga para os vereadores, solicita a presença deles nas escolas municipais, no hospital municipal. O que foi pauta de ampla discussão foi o hospital municipal sobre as enfermarias, sobre a falta de exames no laboratório, que não pagou os exames. Falta de coleta de lixo do hospital municipal. Enfim, foi amplamente discutido, debatido, foi proposta até uma comissão especial para investigar essa falta de medicação, a falta de exames laboratoriais, sobre a questão de falta de água nos enfermarias de pediatria. Porque o que o vereador faz, a crítica, é porque quando faz, solicita a presença do diretor do hospital, solicita a presença do secretário, do prefeito, que dá conhecimento dos fatos, nós queremos uma solução imediata. Nós estamos falando de saúde pública, nós queremos a resposta imediata. E até hoje de manhã não havia sido sanado essa penência por causa de R$ 70,00 que a equipe de manutenção levantou para o diretor do hospital, é o cúmulo. Então nós estamos aqui, vamos abrir sim, estou colhendo a assinatura para abrir uma comissão especial para apurar. Nós não estamos jamais aqui colocando em xeque qualquer secretário ou diretor e sim para apurar os fatos e se a população foi lesada como foi constatado e não solucionada o problema, tem que ser notificada e tomada as providências. Fora isso também a educação foi muito debatida, que teve a comissão permanente, o presidente Sear, você que sabe, convidou os empresários, a equipe técnico de engenharia, a equipe da secretaria CEMEC de educação para discutir sobre as nossas creches paradas, as obras, a obra da cidade alta, aquela escola de seis salas de aulas, também sobre aquelas três salas de aulas que estão sendo construídas com recurso próprio. Então amplamente discutido e que é a prerrogativa do vereador, volto a frisar, tem que investigar e tem que apurar, não somente vir aqui para votar leis que é de interesse do prefeito e sim discutir as matérias e debater o que é de interesse sim dos servidores que prestam serviço à população e a população pelos serviços prestados. Vereador, fora essas denúncias, qual foi o projeto que entrou em pauta? Entrou um projeto de lei do executivo que é para cobranças extrajudiciais. Da mesma forma, quando você compra numa loja, depois vem a cartinha de cobrança extrajudicial e a prefeitura não poderia fazer essa cobrança porque não tinha lei para isso. Então quem tem dívida na dívida ativa, agora o prefeito está autorizado a mandar a cartinha, mandar para um tabelionato de protesto, para tentar receber, para colocar no SPC, no Serasa, primeiro tentar negociação. Nós estamos com um processo de negociação de dívida, venha renegocie sua dívida agora com o município que tem desconto dos juros e das multas e posterior a isso vai ser efetuada as cobranças extrajudiciais porque o município tem que dar jeito de receber a dívida que é muito grande do nosso município e que não favoreça mais o mau pagador. E sim, a gente faça um trabalho para que o bom pagador sinta o resultado na prestação de serviço por parte do município. Obrigada pelas informações da Câmara Municipal com a imagem de Douglas Calisto, Alana Celhosti e voltamos ao estúdio.